Olá, sejam bem-vindos para mais um DVD na série sobre o Trade System FICUB. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é muito mais importante do que qualquer assunto nessa série de DVDs. Então nós vamos falar uma hora mais ou menos sobre psicologia do trader. Eu espero que essa aula abra seus olhos em muitos aspectos operacionais. É uma piada entre traders, né? Nunca estamos satisfeitos. Sempre estamos reclamando. Vamos ver um exemplo do porquê. Quando o trader não ganha nada, ele fica com dor. Veja só. Vamos supor que você ganha 50 reais e logo depois você perde esse mesmo 50 reais. Então o resultado é zero. Você não ganhou nada e não perdeu nada. Mas veja como você vai se sentir. Você vai sentir alegria com o ganho de tamanho 50. Só que depois você vai sentir o dobro da dor com a perda. O resultado final é a sensação que você perdeu 50 reais. Na verdade, você não perdeu nada. Mas a sensação é que perdeu. Você tinha 50 na mão e depois 50 foi embora. Você não vai lembrar que ganhou 50. Você só vai lembrar que perdeu 50. Então a sensação para resultado zero, nesse caso, é dor. Outro exemplo. Você identifica um belo trade que deu 100 pontos de lucro. Mas, por qualquer razão, decidiu de não entrar no trade. Você vai olhar agora aquele trade, o preço que subiu 100 pontos. Como você vai se sentir? Bom, você não vai sentir alegria porque não ganhou nada. Também não perdeu nada. Mas vai sentir um montão de dor. Porque aí vai olhar para aquilo e fala assim, eu já vi que esse negócio ia subir, mas eu não entrei no trade. Então eu perdi, perdi oportunidade, perdi dinheiro. Na verdade, você não perdeu nada. Mas a sensação é que você perdeu. Então é muito interessante esse aspecto. Quais são as conclusões principais, então, do Prospect Theory? Seguir a razão matemática do mercado financeiro é contra-intuitivo. A gente não se sente bem seguindo essa linha. Mas o mercado não está nem aí de como nós sentimos. Ele é o mesmo mercado para todo mundo. Ele é muito frio. Nós temos que seguir e respeitar a matemática dele. Sucesso como operador é diretamente proporcional às habilidades psicológicas. A matemática do mercado é simples. Mas nós temos que executar o trade system respeitando a matemática do mercado. Isso é um desafio psicológico. Primeiro, vamos ver o trade saudável. O trade saudável sabe que ele precisa cortar imediatamente suas perdas. E ele tem que deixar os trades que estão ganhando ir até o fim. Então o trade saudável fez 10 trades. Ele perdeu 6. Em 2 dos ganhadores, ele ganhou pouco. E nos outros 2 que ele ganhou, ele ganhou muito. O resultado foi positivo. Porque ele respeitou totalmente a matemática do mercado. Ele cortou as perdas logo. Ele deixou os ganhadores correrem até o fim. Já uma pessoa que entende que é importante cortar as perdas, mas ainda não tem experiência ou coragem de deixar os ganhadores irem até o fim. Ou seja, uma pessoa que limita seus ganhos, já entra no negativo só porque cortou os 2 trades que, na verdade, eram tendências bonitas. Então esse trader fez os mesmos trades, tinha o mesmo trade system e o resultado foi negativo. Ele colocou o stop, cortou as perdas imediatamente, mas não deixou os ganhadores irem até o fim. E infelizmente é muito comum, particularmente, mais uma vez, para o iniciante, operando com intuição e não respeitando o matemático do mercado, ele vai fazer os mesmos 10 trades. Só que não vai colocar stop, não vai limitar a perda, não vai deixar também o ganhador ir até o fim. Ele vai perder um montão de dinheiro em relação do trader saudável. Então, mesmo trade system, os mesmos trades, só que o comportamento dos traders nesses casos é diferente. E olha a diferença no resultado.